Então vamos lá, vou aumentar, vou aumentar. Então aqui, vamos ver se está dando para ver aqui. Aqui é um exercício, é um exercício de crimes hediondos. Está dando para ver? Está. Então vamos lá. Primeira pergunta, começando com ele lá. Qual o critério de classificação dos crimes hediondos no Brasil? Critério legal, certa resposta, um ponto para o grupo A. Agora o grupo B, ela. Silêncio. Quais os tipos penais de crimes de homicídio que são considerados hediondos, fácil? São dois. Quais são? Tô-lhe uma. Tô-lhe duas. Muito bem. Qual? Homicídio. Não, não é isso. Passa a resposta. Homicídio praticado por extremismo e homicídio praticado. Muito bem. Certa resposta. A resposta é isso. Quais os tipos penais de crime de homicídio que são considerados hediondos? É o homicídio praticado em atividade de grupo de extermínio e o homicídio qualificado, qualquer que seja a qualificadora, seja motivo fútil, tópia, etc. Ok? Passando para eles novamente. Quais os tipos penais do crime de roubo que são considerados crimes hediondos? Que não são. Que não são. Tá. Que não são. Qual é o que é considerado crime hediondo? Vamos lá. É ele que vai responder. É ele que vai responder. Diga. O latrocínio. O latrocínio. Portanto, quais são os que não são considerados? Todos que não são latrocínios. Tá bom. Resposta certa. Mas vamos lá. Posso responder? Faça um silêncio para eu poder responder. Então, o roubo simples, o roubo majorado, privilegiado e os qualificados que não têm o resultado bom. Pronto? Bom, voltou para cá. Está dois a um. Agora, quem está na vez é você. Ele que foi meu aluno. Há muito tempo atrás, esse rapaz era bem magrinho. Quando ele trabalhou... Vamos lá. Dá para ver? Quais as duas correntes jurisprudenciais do Supremo sobre o crime de estupro e um atentado autodordo que tege aos crimes hediondos? Bom, é tu que está na vez? Pode discutir em grupo, não sabem. Posso repassar? Ok. Primeiro. Vou-lhe uma. Vou-lhe duas. Repassou. Repassou. Ele quer... Ele quer... Diga lá. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Levanta. Levanta e fala. E a outra. Vamos lá. A resposta está incompleta, mas vamos lá. Uma das correntes diz que seria necessária a violência real Só que atualmente, a corrente mais aceita pela SPF É que a violência é presumida Tanto no crime de estupro, como no de estupro de vulnerável Portanto, selam sempre o crime adionso Está faltando só um detalhezinho Qual o detalhe? Está aqui na frente de vocês Gente, primeiro detalhe Não existe mais o crime de atendimento O crime de atentado violento ao pudor Ele foi unificado com estupro Hoje existe o estupro do 213 E existe o estupro de vulnerável As duas correntes do Supremo são justamente isso que foi falado aqui Uma do que considerava hediondo o crime praticado com violência real Desde que a violência fosse real Seria crime hediondo E hoje a doutrina atual é de que O crime é hediondo independente da violência real Basta dizer que se a pessoa tiver For menor de 14 anos, alienada, mental Ou não tiver condições de oferecer resistência E sofrer o crime contra a sua pessoa O agressor será processado por crime hediondo de estupro Independentemente da violência real Foi o exemplo que eu dei Do nosso amigo delegado aqui Que levou, deu o roupinol para a moça Eu acho que eu dei esse exemplo, né? Para manter a relação sexual com a moça No motel Em que ela ficou deitada lá E não tinha condições de se reagir E o exemplo da menina Que morava, era portadora de síndrome de Down Morava no local E que, portanto, o vizinho pulou a seca E ela consentiu a prática do ato sexual Mas como ela não tinha condições de entender Foi considerado crime hediondo Ok? O ponto aqui de vocês Está dois a dois Está empatado, né? Vamos lá Dois a dois Agora vamos para a próxima Quais os crimes hediondos Que são praticados Que não são praticados com violência Ou grave ameaça? É aqui Vamos lá Está vocês aí Vai Epidemia Epidemia Os produtos que estão em final Ok Ponto para eles Quais são os dois? Epidemia Ainda está faltando um Está faltando um Verdade Genofísico 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 Não Não Você não tem o erro É o erro Não tem o passar Não tem o erro É Espera aí Responde qual que está faltando Tráfico de drogas É violência Não 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 O crime de tráfico Foi assemelhado. Não são praticantes. Está faltando uma, mas não é o tráfico. Qual é? Falendo dois pontos para o grupo que acertar. Fácil. Estão pesquisando aí. Não pode, não pode. Posso dizer? Não. 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 Gente, eu falei até assim na aula, eu falei, esse foi o último crime hediondo que foi inserido no rol de crimes hediondos. Qual foi? Favorecimento da prostituição infantil juvenil. Vamos lá. Ele respondeu os dois. Então merece o ponto. Vamos responder aqui. Responda aí. Dois crimes hediondos que não são praticados com violência. Qual foi? Epidemia. Epidemia com resultado morte e... Adulteração, falsificação, corrupção de substância medicinal. Mas além desses dois nós temos a prostituição, favorecimento da prostituição infantil juvenil. Ok? Pronto. Agora pra cá. Quatro a um pra gente. Não. Três a dois, né? Três a dois. Três a dois. Pra eles. Silêncio. Olha, envenenamento de água potável com resultado morte não é cria de onda. A gente explicou lá. Não vão se confundir. Ok? Bom, próxima questão. Cite fácil. Um exemplo de homicídio, um de roubo e um de extorsão que não sejam considerados crimes hediondos. Calma. Quem vai responder, levanta aí e vai responder. Levanta. Levanta. Quando um burro fala, o outro chore. Bora, fala lá. É roubo simples, homicídio simples, distorção sem sequestro. Distorção sem resultado morte. Mas tá bom, valeu. O grupo de vocês agora errou um aqui também. E aí, eu vou contar aqui no saco. Olha, ponto pra eles. Três a dois. Ei, vão anotando porque depois vocês vão me mandar isso por e-mail. Não tem, não tem o quadradinho. vamos lá essa é difícil essa aqui é difícil é para eles lá a controvérsia acerca da existência de tipo penal que descreve o crime de terrorismo justifica é uma dissertação quero que a pessoa explique vamos lá quem é que vai responder? a sua se me diz a controvérsia se dá na lua ação em que ocorre o resultado morto não não vou dar uma pista um entendimento de que um é o entendimento do Alberto Silva Franco que diz que e o outro é o entendimento da lei de segurança nacional e esses dois entendimentos eles foram resolvidos com a alteração que houve no crime de terrorismo que hoje está tipificado do terrorismo vamos explicar isso? dou-lhe uma dou-lhe duas repassou repassou ninguém sabe vamos lá vamos explicar então olha só a controvérsia acerca da existência do crime de terrorismo é simples a lei de segurança nacional trouxe no seu artigo 20 uma tipificação que não pode ser considerada não podia ser considerada crime de terrorismo porque na verdade ela descrevia atividades terroristas portanto Alberto Silva Franco no seu livro crimes hediondos diz que eu não posso considerar o crime de terrorismo porque ele não foi adequadamente descrito como terrorismo contudo com o advento da lei de terrorismo se vocês forem verificar já existe né como é o nome da lei? 2014 é exatamente ela já traz a tipificação correta do crime de terrorismo falando discriminadamente todas as atividades que podem ser consideradas terroristas como sequestro de pessoas como explosão de artefato explosivo como uso de de atividades terroristas contra determinados grupos religiosos raciais e assim então essa controvérsia já foi dirimida com o advento da nova lei do crime de terrorismo então ninguém marcou ponto ok? vamos então para a próxima faça o que está na vez aí é é passou é passou é passou é passou é passou vamos lá vamos lá volta volta para eles quais quais os crimes assemelhados aos hediondos Diga lá muito bem certo ponto para eles crimes assemelhados aos hediondos são os três teis terrorismo tráfico e tortura para vocês aqui rápido qual o tipo penal do crime de tortura que é considerado crime de hondô é fácil é fácil essa não é isso não é isso essa tem uma pegadinha pode responder a tortura já é hediondo não é necessário a tortura confia agora agora sim a tortura qualquer que seja a sua modalidade ela já é crime hediondo não importa se ela é praticada ela é assemelhada ao hediondo não importa se ela é praticada para conseguir uma confissão não importa se ela é praticada por motivo racial ela é tortura e ela é crime assemelhado ao hediondo ok está empatado quanto é que está quatro a quatro né quatro a quatro quais são os tipos penais da lei de droga que são considerados crimes hediondos a pergunta é quais os tipos penais da lei de droga que são considerados hediondos vocês já esconderem são eles pode falar quem vai falar levanta e fala é somente o traficar o traficar o traficar o artigo 33 o artigo 33 da lei 11.311 43.06 ok está vocês agora lá a lei 8.072 proibiu também o indulto para o latrocínio a lei 8.072 não proibiu o indulto só a graça ou a anistia isso e vai chegar aqui no senhor tá certa a resposta muito embora seja controvertido mas a lei 8.072 realmente só proibiu a graça e a anistia se você entender que o indulto na verdade é uma graça coletiva você engloba também o indulto essa complementação isso mas a característica da graça é que é individual isso a graça é individual o indulto é coletivo mas o indulto tem que entender que o indulto é uma espécie de graça só que o indulto é uma graça coletiva o indulto é coletivo porque a expressão graça ela restrize ela restrize a uma pessoa a uma pessoa pronto vamos lá quem tá na vez 5 a 5 5 a 5 5 a 5 5 a 5 quais as correntes doutrinárias em relação ao indulto nos crimes ediondos acabamos de responder passamos para o outro tem duas correntes aí tem que escrever a resposta fala lá, vocês acabei de explicar só explicando na verdade pode falar uma corrente diz que ele não se aplica em uma taxa de churro entendendo que o indulto aí é aquela questão de ser entendido de uma graça correntina ou impedimento que não que está bem específico lá que a graça é possível sim ser realizada nessa situação específica nessa garantia bom, muito bem mas está faltando um detalhezinho nessa resposta, qual é? que o indulto que o indulto é é uma atribuição exclusiva do presidente da república e portanto como uma atribuição exclusiva do presidente da república prevista na constituição federal a lei de indivíduos não pode não é hierarquicamente mais forte que a constituição e portanto não poderia impedir que o presidente indultasse quem quer que seja porque é uma atribuição dele ok? a gente discutiu isso entendeu? seja assim agora vamos parar porque os crimes hediondos são insuscetíveis de fiança humm agora Vitor não escondeu essa essa é polêmica não tu podes até contra-argumentar mas eu quero a explicação que eu dei por que são dois argumentos só primeiro que a lei coibiu mas além disso o senhor falou que a tradição é de novo porque o senhor falou que de qualquer jeito os crimes e de outros são cometidos por violência ou grave ameaça e os que não são cometidos por violência ou grave ameaça possuem uma perdida apenas a massa e a distrada seria superior ao previsto para a resposta está exata perfeitamente então duas situações primeiro excluivamente o grave ameaça te superior ao de 4 anos perfeito mesmo a ideia da lei era impedir a fiança nos crimes hediondos mas de qualquer forma por duas situações quando o crime hediondo não é praticado por violência ou grave ameaça a pena dele é superior a 4 anos razão pela qual de qualquer forma ele é insuscetível da fiança tá embora que ele defenda que o juiz possa conceder mesmo fora dessas situações tá bom agora nós estamos no sursi não livramento não 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 ah não 14 15 os crimes hediondos são insuscetíveis de liberdade provisória justifique a luz da jurisprudência são insuscetíveis de liberdade provisória quem vai responder levante levante não 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 é liberdade provisória repassou repassou aqui repassou os crimes hediondos eles são suscetíveis à liberdade provisória desde que preencham requisitos da personalidade da profissão social da folia incidente e olha o requisito tem que falar certo não preencher o requisito de presidão por exemplo nos crimes vamos vamos os crimes hediondos são suscetíveis de liberdade provisória desde que não preencham os requisitos dos presentes do artigo de presidão quais são os requisitos? não pessoal já está acertou já acertou peraí deixa calma não 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 responda 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 vamos lá gente tá bom já aponto pra eles os crimes hediondos são suscetíveis de liberdade provisória é possível a concessão da liberdade provisória é um crime hediondo é só não será possível se for o caso de prisão preventiva ou prisão temporária ou qualquer outra prisão em decorrência de prisão em sentença condenatória etc prisão preventiva se não houver as hipóteses da indícita autoria e prova da materialidade garantia da ordem pública ou econômica conveniência da instrução criminal ou para segurar a aplicação da pena na prisão temporária que a gente até não falou a gente já complementa aqui se foi imprescindível para a investigação requisito número 1 requisito número 2 se o acusado não estiver identificado né dúvida sobre a identificação do acusado e nas situações dos crimes hediondos e assemelhados ok professor eu quero fazer uma pergunta nesse sentido tá liberdade provisória ela é requerida na audiência de custódia sim perfeito sim após isso é revogação não vamos lá vamos lá tu podes pedir a revogação do flagrante de delito beleza se não tiverem preenchido duas situações é o relaxamento do flagrante o relaxamento da prisão no flagrante se não tiverem preenchidos os dois requisitos primeiro o requisito formal segundo o requisito de conteúdo o requisito formal é o estado de flagrância se o teu cliente foi preso sem que ele estivesse em flagrante delito essa prisão deve ser relaxada é o relaxamento da prisão pronto e os conteúdos que devem preencher o flagrante é a comunicação família da vítima a nota de culpa oitiva das testemunhas que o condutor de tuas testemunhas etc tá preenchido os requisitos de conteúdo e forma nós vamos para a segunda situação que é a questão da conversão da prisão em flagrante para a prisão preventiva eu só vou em tese decretar a prisão preventiva se tiver houver o indício de autoria prova da materialidade e os requisitos da do 312 garantia da aldeia pública econômica conveniência da instituição para segurar a aplicação da lei penal quando ele fica preso qualquer pedido que você faça posterior audiência de custódia se chama pedido de liberdade provisória sim por que? porque tu estás em concessão de liberdade provisória ou concessão de conversão da prisão em pena alternativa mas é um pedido de liberdade provisória com ou sem fiança mas o termo técnico é a revogação da prisão preventiva a intenção de liberdade provisória porque o pedido de liberdade provisória é o direito na audiência histórica entendeu? só a prisão técnica tu vais revogar correto tu vais revogar a prisão preventiva dele se qualquer daqueles requisitos não não tiverem mais vigorando exemplo imaginamos uma vítima de violência doméstica que tenha denunciado o cidadão por violência doméstica e por descumprimento de pedida protetiva e essa vítima vai lá com o advogado com a defensoria pública faz uma declaração de próprio púnio que não se sente mais ameaçada e inclusive não deseja mais que o acusado permaneça preso aí se não há mais ameaça da própria vítima nós não temos mais aquele requisito da garantia da ordem pública conveniência da instrução porque ele não está mais ameaçando a vítima nesse caso é uma revogação da prisão prisão preventiva beleza possamos então continuamos continuamos aqui bom 8 a 6 é não é pra cá quanto é que está o jogo 8 a 6 não não 8 a 6 e gente o importante é participar é isso